Os jovens de Brasilândia, no Mato Grosso do Sul, têm uma pergunta pra você. Como salvar uma língua prestes a desaparecer? Alunos do povo indígena Ofayé sentem que os demais estudantes da escola não respeitam sua cultura. E o pior, até mesmo sua língua corre o risco de sumir. Segundo o grupo, há somente cinco falantes da língua Ofayé, que são as pessoas mais idosas da comunidade. Com a provocação de uma professora, a turma quis aprender palavras da língua e surgiu uma proposta. Os estudantes da etnia poderiam ajudar na sobrevivência da história e do idioma do seu povo. Sonharam então com um dicionário ilustrado, um material a ser utilizado não só pela turma e pelos professores, mas que pudesse chegar ao máximo possível de escolas. Os alunos foram então direto na fonte. Entrevistaram tanto os últimos falantes da língua, quanto seus familiares. E alguns que usam o idioma Guarani, que também possuem integrantes na comunidade. Selecionaram as palavras e desenharam as ilustrações. O projeto foi resultado da união entre os estudantes nativos, colegas não indígenas e familiares de alunos e alunas. Aconteceu um grande lançamento do dicionário, que contou com a presença não só dos estudantes e educadores, mas também do cacique e de familiares dos alunos. O grupo distribuiu o dicionário também para outras escolas e para a biblioteca da cidade. Agora, pretendem realizar oficinas nos colégios do município e ampliar ainda mais a valorização dos seus saberes e histórias. Transcrição e Legendas por Querida Cata Criança Autoro de plus